olá tudo bem bem vindo ao canal mais uma vez na cidade do cabo na áfrica do sul frio lazarento que nós estamos passando aqui o lugar frio a gente não tem ideia que a áfrica faz frio como está fazendo aqui mas a gente está fazendo os passeios estamos adorando e hoje a gente vai mostrar um lugar bem legal para você aqui na cidade do cabo bem legal mesmo acho eu particularmente gostei muito chamado victorias and alfredi então vem para o quintal aqui desse local saiu passeio para robin island que é um outro passeio que você pode ver aqui no canal no outro vídeo ok todos esses tipos aqui de embarcação fazem passeios e o principal passeio é o da ilha robin e a ilha onde mandela ficou preso quase 20 anos nelson mandela lutou pela igualdade racial na áfrica do sul mas também foi um grande corpo sanguinário o bicho cantar no poder em até por ser um ponto turístico que os preços não distoam muito está muito alto o valor não ou seja não está muito diferente do brasil até acho que algumas coisas mais baratas da mesma forma a alimentação aqui agora o concurso de dança daí assim você vai caminhando vai encontrando as coisas pelo caminho para aqui para lá para ali para colar e o tempo passa só aqui e você não percebe uma coisa que eu descobri que o maior número de perucas que se vende no mundo acho que é aqui em porque elas usam muito mais muito mesmo as locais principalmente adoro essa música jerusalema e o interessante aqui é que o porto ele fica quase que junto ao centro olha só aqui os navios e não é aquele porto decadente 99% dos portos que a gente encontra aí pelo mundo são decadentes né aqui tudo muito bem arrumadinho tudo bem organizado inclusive aqui tem uma visão legal da cabeça do leão aquela essa montanha ali ó a gente vai subir nela amanhã vamos escalar essa garota aí olha só aqui a gente vira para trás olha o que a gente encontra essa belezura aqui chamada de montanha da mesa um português um dia chegou ali botou o olho nela e falou não é que parece uma mesa pronto ficou a montanha da mesa e do lado aqui a cabeça do leão né cabeça do leão e montanha da mesa essa aqui a gente vai subir depois de amanhã e aí 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 todos esses cãezinhos estão para adoção aqui na Victoria's in the Alfred ou seja no pier do porto da cidade do cabo belíssima aqui a região apesar dessa chuvinha que está chegando aqui para encher o saco hoje está um dia frio como você pode ver a galera aí super bem vestida estamos aqui a 10 graus mais um vento importante dá uma sensação térmica muito abaixo disso a região aqui recebe o nome da rainha Vitória e do filho dela tiveram por aqui há uns centenas de anos atrás aí acabaram dando uma moral aqui para a região e hoje homenageiam ela e o garoto é uma região bonita rica e curiosamente esse aqui é o ponto turístico mais visitado da África do Sul um restaurante flutuante ali quero almoçar ali ai 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 isso não vai me custar barato hein a gente vai comer alguma coisa aproveitar esse local maravilhoso aqui aqui estão nossos dois pratos o meu à base de berinjela e o da Gene à base de queijo isso aqui é uma berinjela tostada é muito boa agora sobremesa um churros com creme de chocolate russa alemã e cai alami caiu tudo em você higiene